Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa Sua, meu nome é Mariana e hoje eu vou mostrar aqui como você pode fazer um efeito de cimento queimado na parede da sua casa eu já fiz uma vez essa parede e nessa primeira eu usei massa corrida, água e corante e aí eu fiz uma besteira aqui na minha casa, então vou contar um pouquinho porque eu resolvi fazer essa parede então foi o seguinte, bem no começo da quarentena meu marido comprou uma barra de exercícios então eu vou mostrar aqui pra vocês como que era a minha parede antes ela era branca, normal, sem nenhum problema depois que eu já tinha feito os quatro furos pra barra, eu fui colocar o parafuso e dois desses parafusos, um desse lado e um desse, ficaram girando em falso então ele não deu estabilidade pra barra, e aí eu precisava de um parafuso maior como não ia atravessar na barra, o único jeito, a única solução que eu encontrei foi tirar a barra e tentar começar do zero tudo de novo essa instalação e aí quando eu fui tentar arrumar a parede, então eu ia tapar os furos ia dar uma arrumada pra fazer de novo essa instalação, pintar, fazer tudo isso eu peguei uma espátula, comecei a dar uma descascada na parede e aí saiu tipo um bloco desse tamanho de tinta na minha mão, de pedaço mesmo de parede então eu falei, nossa, e aí eu comecei a descascar a parede inteira e ela tava saindo muito fácil e eu não sei se vocês já fizeram isso na sua casa, mas é muito legal tirar essa parede bom, e aí eu descasquei a minha parede inteira e eu estabeleci um tamanho máximo pra eu descascar tudo, porque senão eu ia descascar o meu apartamento inteiro e aí com o estilete na quina da parede, eu cortei pra não descascar mais, né? porque tava saindo muito fácil essa parede e na outra quina eu fiz a mesma coisa então eu delimitei o espaço geral, né? que eu ia descascar toda a parede e aí com a parede descascada, ela ficou desse jeito aqui, então ela ficou no reboco e aí eu comecei, aí quando você passa a mão no reboco, ele descasca, ele fica poroso fica, tipo, sua mão fica suja, fica branca então eu comecei a ver o que eu precisava fazer pra tratar esse reboco, né? pra tratar essa parede antes de maciar, pintar, fazer tudo isso e aí o produto pra isso chama fundo preparador então eu comprei esse fundo preparador, né? e aí eu resolvi fazer uma experiência então eu resolvi na hora de aplicar esse fundo preparador passar corante pra ver como ia ficar a minha parede só por curiosidade e aí ficou um efeito muito legal, eu gostei ficou esse efeito super de parede de cimento queimado mesmo ficou super parecido e aí 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 eu fui meio que me divertindo com o fundo preparador com corante então uma hora eu coloquei um pouquinho mais de corante apliquei em alguns pedaços depois eu coloquei um pouquinho menos apliquei em outros pedaços e aí assim a hora que você passa essa mistura a parede fica super escura depois que seca ela fica bem mais clara então assim dá aquele você pensa assim nossa a parede vai ficar muito escura não vai ela seca e fica bem mais clara bom então eu dei várias demãos a parede seca rápido então fui fazendo isso eu fiz acho que um dia inteiro então eu esperei secar coloquei um pouquinho esperei secar coloquei um pouquinho e é muito fácil de trabalhar com isso porque a massa corrida ela é chata de ficar colocando o fundo preparador ele é muito fácil de pintar então eu achei essa a grande vantagem é muito mais fácil de fazer esse efeito o problema é o seguinte nos lugares que você colocou a massa corrida né que eram os quatro buracos da da barra e mais algumas imperfeições que tinha na minha parede nesses lugares ficou super evidente como vocês podem ver aqui então o que eu resolvi fazer na lateral eu coloquei uma planta pendente foi aquele vídeo que eu já mostrei toda a minha história que eu não consegui furar a parede enfim fiz um arranjo mas ficou bonito porque ficou tapado esses buracos mais evidentes e na outra parede eu achei que o jeito de disfarçar isso seria fazer tipo um outro quadrado preto e aí eu resolvi pintar com spray que eu achei mais fácil pra tapar todas essas imperfeições e aí Música Em seguida, com uma fita crepe, eu coloquei e delimitei o espaço que eu ia pintar com o spray. Música 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 Como o spray espirra muito, é importante você também proteger o espaço fora da fita crepe. Então eu coloquei jornal, coloquei um plástico, então eu achei o que eu tinha aqui em casa para não pintar toda a parede. Música E aí eu apliquei o spray. Para o spray eu apliquei uma primeira de mão, esperei secar e depois eu apliquei uma segunda de mão. Música Bom, e aí no final eu resolvi reinstalar a barra. E aí eu corrigi meu erro. Então eu usei uma broca menor, usei um parafuso adequado e não tive nenhum problema. Música Mas o que eu acho é que muitas vezes quando a gente mora de aluguel ou quando a gente quer fazer alguma coisa em casa, né? A gente tem medo desse, ai nossa, estou estragar a parede, não sei o que tal. Então esse é o maior exemplo de que mesmo fazendo o maior estrago na parede, você depois consegue dar um jeito, tá? Eu acho que muitas vezes a gente descobre coisas legais, nossa que legal fazer isso, né? Não tinha, nem tinha pensado nisso. Quando a gente se propõe a realmente mudar alguma coisa em casa, né? Mudar, experimentar, então tentar coisas novas. Então eu acho que é isso. Muitas vezes a gente mora, eu recebo mensagens aqui de pessoas, Ah, eu moro de aluguel e tenho medo de furar a parede. Então assim, eu moro no meu apartamento de aluguel, tipo, há 5 anos. E pretendo continuar aqui muitos anos. Então eu acho que é muito isso, né? Perder um pouco o medo e tentar deixar a nossa casa mais legal. Bom, gente, então é isso. Se você gostou do vídeo, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal. E a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá. Música Música